Eu trabalho com educação e com arte, trabalho muito com performance e intervenção no espaço público da cidade. Um dos meus prazeres nessa cidade é andar e conhecer vários bairros diferentes, vários espaços diferentes, mas isso é também um dos meus maiores desafios na relação com essa cidade, por ser mulher e por andar de ônibus. Uma das coisas que eu gostaria de ver nessa cidade é possibilidades de mobilidade mais democráticas e mais seguras. Uma das coisas que, algumas coisas me fizeram decidir por votar no Marcelo Freixo. Uma delas foi a proposta de mobilidade. Uma proposta que aponta para uma democratização. Essa ideia de construir uma empresa pública de ônibus realmente é uma possibilidade atraente. Outra coisa que me atrai muito é a abertura para a participação social, para a participação popular. Não só numa dimensão de diálogo, mas numa dimensão de decisão. Além disso, no campo da cultura, poder olhar mais para esses fazeres locais também é algo que me deixa entusiasmada nessa candidatura. Eu moro pouco tempo aqui em piedade, mas eu não sou carioca, eu sou baiana, eu moro no Rio de Janeiro há 22 anos. Eu posso falar tranquilamente que eu sou apaixonada por essa cidade, é uma cidade linda. Aqui em piedade, esse bairro aqui ele é extremamente tranquilo. Só que tem alguns problemas. O primeiro deles é que não tem um centro cultural, não tem um teatro, nada nesse aspecto. O segundo problema é, de novo, a mobilidade. É poder, é não ter certeza de conseguir chegar aqui. Bem, eu acredito que todo, nenhum governo é ideal. Nenhum governo é ideal. O ideal é uma sociedade organizada pautando um governo e pressionando para que as coisas aconteçam. O programa de governo do Freixo foi o que demonstrou maior brecha, maior abertura para essa participação social.